Oi gente, bem-vindos ao canal Pratique Beleza, meu nome é Lucas e no vídeo de hoje trago lançamentos você já viu aí no título do vídeo qual é o lançamento e sim, a Salve trouxe pra gente um novo protetor solar a gente já tem um protetor da Salve que tem um efeito mais hidratante, deixa a pele com mais glow e agora eles lançaram o protetor solar toque seco e aí a nossa galera da pele oleosa vai loucura porque a gente gosta de uma pele sequinha, de uma pele sem brilho, de uma pele sem oleosidade então vou contar pra vocês tudo desse produto aqui, fazer a aplicação, mostrar a textura mostrar como ele se comporta, como ele fica na pele. Então o protetor solar toque seco da Salve ele vem com FPS 50 e ele tem proteção UVA e UVB, então é uma super alta proteção solar temos ativos de skincare também, a gente tem carnosina e niacinamida que são antioxidantes a niacinamida tem inúmeros outros benefícios além da ação antioxidante então ela previne os danos dos radicais livres, que é o que o antioxidante faz de melhor pela nossa pele e a gente tem também aqui uma ação uniformizadora, então ajuda a deixar nossa pele com um tom mais uniforme ajuda a controlar a oleosidade e ajuda a controlar os poros também então quem tem poros muito dilatados, pele muito oleosa, niacinamida costuma ser excelente porque ela ajuda no controle dessas questões a textura é essa que você tá vendo aqui do lado na aplicação e ele tem uma textura bem fluida, bem aguinha você vê que ele chega a escorrer quando eu ponho assim no dedo a espalhabilidade também é muito boa é um produto que não ardeu os meus olhos você vê que eu passo bem ali na pálpebra superior, pálpebra inferior não ardeu, não esfarelou também eu tô com ele aplicado aqui, ó, eu posso esfregar o dedo aqui não sai nada, o bichinho fica intacto aqui na pele também não temos nenhum tipo de fragrância eu tô aqui, ó, 5 minutos cheirando a embalagem pra ver se eu consigo sentir algum cheiro mais pronunciado algum tipo de fragrância e não, ele não tem cheiro então você que tem problema com cheiro, às vezes a pessoa tem uma alergia ou não gosta, não se dá bem com a fragrância esse daqui você não vai sentir cheiro de nada e o resultado da aplicação na pele também você tá vendo aqui do lado e é uma pele natural, bem sequinha ele não deixa a pele esturricada assim, de opaca que acaba dando uma impressão de uma pele ressecada ele deixa a pele bem sequinha, sequinha ao toque você pode encostar que não vai ficar com a mão colando no rosto e fica um mate natural a pele tá sequinha, mas tá com cara de pele, pele mesmo eu achei super lindo o acabamento também achei legal que ele não deixa a pele nada esbranquiçada então fototipos mais altos que muitas vezes tem dificuldade de encontrar um protetor que não deixa a pele cinzentada que não deixa aquele efeito de rastro branco na pele vão se beneficiar desse protetor também porque ele não dá esse efeito ele fica completamente invisível na pele não acumulou também, ó eu tenho barba, bigode, sobrancelha, cabelo tudo isso é danado pra acumular protetor solar a gente passa no rosto todo quando vai ver, tá cheio de gruminho cheio de produto grudado aqui fica cinzentado também e como você pode ver, não ficou sumiu completamente bom gente, então é isso tô super contente com esse lançamento o protetor solar toque seco da Salve passou direto lá pra cima no ranking dos protetores que eu mais tenho gostado de usar a gente que tem a pele oleosa sabe como é que é essa luta pra encontrar um protetor que realmente controle a oleosidade fique sequinho na pele seja confortável tenha um acabamento bonito e o protetor toque seco da Salve tem tudo isso, entrega tudo isso então vai lá testa depois volta aqui no canal e me conta o que você achou e como ele tá sendo lançado hoje nas compras a partir de cento e setenta e nove reais você ganha um squeeze da Salve então vai lá no site aproveita a promoção e depois me conta o que você achou tá bom a ver